4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 7, 9, 10 Não! Preciso de cura! Entendido. Precisa! Oiê! Olá! Maranhão me envolve! Preciso de cura! Preciso de cura! Hoje despeie-me? DASE RUJSまあ Sape. R Contato visual зашto. Obrigado! Entendido! Saudações! Obrigada! Saudações! Sinta o dedo do martelo! E aí? Isso vai ajudar! Saudações! E aí? E aí? E aí? Fala! Eu sou! Fala! Fala! Sim. Sinta o peso do martelo! Olá! 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 Oh, yeah! Ah! 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 Sinta o peso do martelo! Saudações! Oi! A luta ainda não tem no... Sinta o peso do martelo! Sinta o peso do martelo! Ah! Acolpa em si aqui! Acolpa em si comigo! Ah! 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 Minha habilidade suprema está quase pronta! Saudações! E aí? Ah! 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 Jogada da partida. Sinta o peso do martelo! Ah, impressionante, se eu posso dizer. Sim. Tchau, tchau. Tchau.